E que se venga, Primerita! Que bonita! Era assim! E a ver! Boa! Esa! Asi! 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 Boa! Boa! Como dizem! Boa! Esa! Que bonita! Esa! Gozai! Gozai! Que bonita! It isas! Para la familia Artuño! Hey! Brasilajito! Todo el mundo del recorrido en busca de alvas redurdas Dices! Eso sí que no hay llegado y al sol ni a la luna Eso sí que no hay llegado y al sol ni a la luna Palo é o sapato, isso é, 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 é o sol Obrigado Johnny, é só Que bonito Según mim, dois e dois É só Zapateu, zapateu Zapateu, doña Estela Zapatê, Даia! Zapatê, Zapatê, Zapatê Besou! Zapaterito! Zapaterito Que bonito! Eita assim! Dizem! Que é as longevity Eu sou de gozar Dar o ódio E vou me descer Vou me descer Vou me descer Eu sou E todo mundo o recorrido É buscar uma oportunidade Isso sim que não é chegado E alzônia era luta Isso sim que não é chegado E alzônia era luta E a mão de cima Al rito Aí está a senhora Estela Salome especial da família Ortuño Doña Estelita A modo de tomar também Recomendá-la a tua e-mail A mão de cima 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 Isso Doña Estela Tienes que tomar Tienes que tomar A mão de cima A mão de cima O que é que se vai Segui Segui Aí está A mão de cima A mãe A senhora Estela Que bonito Que bonito E agora sim, que se venha o que falta E felicidades para a família Ortuña O abrazo, o beso E os aplausos, senhores invitados